O que é um pomar de semente? Essas sementes aqui que eu trouxe são tudo de um pomar de semente. Eu tenho o meu pomar de semente lá, onde eu tenho diversas espécies e eu vou pegando. Sempre que eu precisar fazer a muda, para fazer a restauração, eu tenho um pomar de semente. É mais fácil do que eu ir na mata colher semente. Bem mais fácil. Tem dois modos de fazer muda. Propagação vegetativa. O que é propagação vegetativa? A propagação vegetativa é quando eu vou fazer um clone. Ela vai estar com a mesma característica da espécie mãe. Existe na planta um tecido que é o câmbio. E é desse câmbio, ele tem as células meristemáticas, que é onde vai sair a raiz. Então, quando eu tenho a minha estaca, ela começa a se diferenciar aqui de raiz, quando ela está no escuro. Quando ela está no clara, ela vai virar um galho, por exemplo. Com as nossas nativas, a gente vai fazer a produção seminal. Que é a partir da semente. Então, quando a gente fala de semente, é a produção seminal que a gente chama. O que vai dar origem ao fruto? Essa parte do mesocarto, o que deu origem para ele, é o ovário. E é essa parte da flor aqui. A semente vai ser dada ali pelo ovo. Olha onde que ele tem mistura genética, na polinização, aqui na flor. Quando o pólen entrar aqui, ele vai ter uma mistura genética com o ovo. Não com o ovário. Está vendo que essa parte é mais gordinha? Vocês estão com a semente, você vê que tem uma parte mais gordinha ali. O embrião está bem ali. Então, quando eu for lixar, quando eu for cortar, eu não posso cortar ali. E aqui tem o hilo. O hilo é aquela cicatrizinha. A gente fala de umbigo. O que é? Esse hilo. É onde tem o cordão umbilical que está ligado com a vagem, com a planta mãe. Então, se eu lixar ali no hilo, com certeza eu vou pegar o embrião e vou machucar o embrião. Então, quando eu precisar lixar, lixa do outro lado. Tchau. 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 Tchau.